Sejam todos bem-vindos ao Dinúvel Global sem gastar um real, sério essa onde a gente vai subir todas as arenas do Clash Royale sem gastar um real. E como prometido, eu terminei a Arena 11 e eu vou mostrar as partidinhas pra vocês, mas antes, olha tudo isso, cara. Basicamente, eu não coloquei nenhuma recompensa, então tá tudo aqui pra gente ir pegando conforme o vídeo for passando. Acho que eu vou coletar tudo no final do vídeo só pra gente ganhar já essas três lendarezinhas e ficar super feliz, né? E falando em felicidade, a gente continua, eu no caso, né, continuo com o mesmo deck de real com relâmpago, porque esse deck aqui é só, mano, é só alegria, tá? A relâmpago aqui é muito satisfatória, mas enfim, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se eu puder comentar qualquer coisinha pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, bora pras partidinhas. Nossa, essa partida aqui vai ser chocante, hein? Meu Deus, que referência horrível. Tropa do cordão, perfeira da cordão, trem bala. É, é o raio, filho, não tem jeito. Mas e aí? E agora? O que que eu faço com aquela perereca saltitante? Muito obrigado, muito obrigado. Ai, ai, todo tadinho. Véi, isso aqui é tiração, não ganhei nem meu tronco ainda que eu tô presando e o cara já tem 55 lendários e meia. Tropa do cordão, perfeira da cordão, trem bala. Pem perfeira da cordão. Nossa, sério, só pode ser piada. O cara com 639 lendárias e meia vai tomar 3 coroa pra um gigante real level 10. Ô, meu nobre, quer dizer que você assistiu até aqui e não comentou qualquer coisinha pra me ajudar no engajamento e nem me seguiu? Ah, qual foi? Faz a boa aí, né? É, meu nobre. É tipo assim, pra essa partida aqui eu vou ter que ativar um modo diferente. Meu Deus, é um vício, mano. Eu não consigo parar de tacar raio na coisa lá da toa. Ninguém manda eu jogar aqueles bichinhos também. Ai, o que acontece? Ainda me dá um valor de mini P.E.K.K.A. Vou ter que tacar um raio na cabeça também, ué? Fazer o quê? Nossa, meu nobre, tomei muito de graça, mas foi merecido também. Eu fui burro pra cacete, fazer o quê? Mas agora é só defender essa pebequinha aqui com meus esqueletinhos pra ver se a gente volta pro jogo. Porque, meu nobre, nunca dei um relâmpago tão feio assim na minha vida, ué? Ô, meu nobre, vai com calma aí. Acabei de colocar uma mosqueteira aqui atrás, eu não tenho como eu defender isso aí, não. Mas é, meu nobre, eu me recuso a tacar um espírito naquele corredor ou fazer qualquer coisa. Então a gente perdeu essa torre, né? Fazer o quê? Mas isso não vai ficar assim, não. Ó, já vai começar a música, já pode começar tudo. E... Foi muito difícil, porque como a gente começou na desvantagem de torre, e cada meu ataque eu fazia um contra-ataque pra ela, então nisso eu tinha que focar muito mais na defesa. Mas depois que ela começou a usar a mini P.E.K.K.A. pro ataque, eu consegui colocar um gigante real de trás, ele caminhando enquanto eu defendo, e nisso eu fiquei na vantagem de elixir e consegui levar a torre. Mas eu gostei do deck, só que eu trocaria, sei lá, qualquer coisinha ali pra ter uma construção, porque pra parar de geral, sem construção não dá. Aoba, seu Nelson! Bom... Que isso, seu Nelson! Você não tem idade pra ser tão agressiva assim, não! Ó, o coração, isso aí dá um infarto, que meu nobre é brincadeira. Eu me recuso a gastar mais alguma coisa nesse príncipe, eu acho que ele não bate não, né? Uma boa história, homem! Ó, já vou avisando que eu não tenho nenhum orgulho do que eu fiz nessa partida aqui, porém foi muito engraçado. Apenas apreciem o sabor da vingança. Até que durou, me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência é falta de opção Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou, me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência é falta de opção Só sei que eu... Em minha defesa foi ele que começou, tá? Não me julga Aí meu nobre, Tom A partir de subir Vê se não me decepciona, hein? Ai meu nobre Você é o oponente que eu pedi a Deus Ué, não tô entendendo O cara é simplesmente maluco Começou com a Valkyrie de trás Do nada assim, do vento Tá bom, eu não vou reclamar Ah não, peraí Tu não jogou um exército na Valkyria não, né meu nobre? Pô, aí tu tá avacalhando a missão Eu queria facilidade pra subir Mas não precisava assim, pô Não precisava me entregar a partida de graça, ó Luz tão piscando Juki Box Tocando Amado Batista E o pau tá quebrando Então ele é? É Nossa, meu nobre Muito bom, muito bom Você merece até um prêmio Você quer ver? Toma aí seu prêmio Ah, se lascar o meu nobre Você tá ficando maluco Vai tacar a Bárbara de Elite na ponte Aí do nada Oh my god É, meu rei Infelizmente essa partida não é pra ser sua não Eu dei uma zoadinha ali com o cara Mas só porque deck de Bárbara de Elite É extremamente forte Tipo assim Você pode perder a qualquer momento Por qualquer vacilo Porque aquele bicho é extremamente roubado Fazer o que? Dar 500 de dano em cada batida? E pra quem gosta dessas coisas Esse aqui é o meu histórico de batalha Basicamente eu esperava um pouquinho mais dessa arena Se eu não me engano Eu perdi só uma E foi uma partida que quando eu voltei Tava assim Meio que eu caí no começo Pro meio da partida ali E voltei faltando um minuto Sem duas torres Então não tinha muito que eu pudesse fazer Ainda consegui levar duas coroas do cara Mas enfim Eu enfrentei bastante lendárias Só que a maioria Meio que não valeu a pena Porque os caras é meio pangou Mas bora logo pras recompensas Que é o que importa A gente vai ganhar 25 gemas Que isso é maravilhoso E nossa primeira lendária Quer dizer, segunda Porque eu ganho uma no pau do clã Nossa primeira lendária Vai ser O Spark Aí tá bom né Mais 10 coringas pra gente Mais 2750 de ouro E agora bora pra nossa segunda lendária Eu tô com uma ideia impressionante aqui Na verdade Abrindo esses baús Eu tô pensando aqui Que eu posso muito bem Pegar essas lendárias Que eu ganhei agora Que são três Que eu já tenho O dragão infernal Por algum motivo Eu ganhei naquele baú de guerra de clã Inclusive Vamos pro terceiro baú Depois eu falo né Eita a gente vai ganhar Tá Um dragão infernal Level 2 Dane-se Enfim Eu tava pensando em fazer Um drag com todas as lendárias E jogarem na 12 O que vocês acham? Bom Eu ganhei um troco Mas não veio né Enfim Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum conteúdo novo E se puder comentar qualquer coisinha Pra me ajudar no engajamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau